Música Meu nome é Sueli Antônia, eu moro aqui em Senhora da Glória há aproximadamente 12 anos. E quando eu cheguei aqui, eu me encantei com a beleza e a singeleza do lugar, né? O casario muito bonito, muito bem conservado naquela época. Isso me chamou atenção, porque como eu trabalhava na área de arquitetura, eu acabei me envolvendo por essa beleza aqui de Senhora da Glória. E aí eu comecei a realizar um trabalho com as pessoas boca a boca mesmo, conversando com elas e tentando fazer com que elas vissem a importância de se preservar esse patrimônio. Música Música Eu considero importante aqui em Senhora da Glória a fazenda do Brejo. Uma casa muito pequenininha que tem aqui na chegada do Largo, que o pessoal delicadamente chama de muchacha. E a igrejinha que fica situada na entrada de Senhora da Glória. Música Eu sou João Ribeiro da Glória, nasci daqui em Senhora da Glória há 64 anos, formado em engenharia civil. Eu saí daqui com 9 anos de idade para estudar. Quando me aposentei aos 49, voltei para cá. Aí nós construímos essa casa aqui. Sou neto do Major da Glória. Com relação à arquitetura aqui, o traço mais antigo, o registro mais antigo que tem é a fazenda do Brejo. A fazenda do Brejo tem um moinho lá que tem registro de 1730 por aí. Aqui era caminho de escravo, caminho e passagem para ir para Diamantina. O nome original era que era Bom Jesus do Pissarrão, depois virou Senhora da Glória. Pelos registros que eu tenho aí, parece que nós vamos fazer 135 anos esse ano. Mas eu acredito que ela é mais antiga. 135 anos o registro, né? Da formação da paróquia. Porque se contava é a formação religiosa, né? Música Música Música